o salve salve galera do canal veniu sueldo tudo bom com vocês galera nós estamos treinando aqui hoje né o rapaz aqui olha ele treinou na chapa presta atenção ó treinou na chapa olha vamos ver uma coisa aqui ó treinou na chapa olha o bairro do cara primeiro prende na chapa olha só tá depois nós treinamos o acabamento no tubo né e agora ele tá fazendo a raizinha ali a primeira vez que ele tá pegando na raizinha ali ó fazendo a raizinha galera é muito importante esse treinamento é pra você que tá começando tá pessoal mas o que eu quero passar pra vocês aqui é uma coisa que eu passei pra ele aqui agora e de primeira ele conseguiu fazer uma raiz tá não ficou aquela aliança mas conseguiu tá fechando a raiz ali agora entre a poça de fusão e a vareta galera ele 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 é é cria uma ligação essa ligação depois eu vou colocar um pouquinho aqui no vídeo que eu gravei um pouquinho aqui ele fazendo é que é a maldade da raiz na tiga entre a poça de fusão e a vareta né ela cria uma ligação essa ligação é que você tem que o tempo todo colocar material e não deixar essa ligação perder você não pode perder a ligação entre a vareta e a poça de fusão tipo assim é uns 3 milímetros aqui que a vareta fica derretida né e aí você tem que ficar adicionando o tempo todo o material nessa nessa junção que tem entre a poça de fusão e o material de adição ele conseguiu fazer aqui ele conseguiu entender o que eu quis passar pra ele aqui e ele conseguiu fazer a raiz a primeira raiz dele é essa daí pessoal primeira raiz tá começou a treinar ontem pegou essa maldade todinha aqui ó queimou a minha vista que eu passei a noite todinha com a vista queimada me lascando olha como é que tá minha vista mas olha aí acabamento do homem no dedão tá ó no dedão isso daí pessoal de ontem pra hoje ele já pegou essa moldagem todinha e aí ele já conseguiu como é que ficou essa raiz aí final olha pra vocês verem aí ó ele já fez a primeira raiz dele no segundo dia ó ah viu isso mas ficou algumas pontas de vareta mano se o cara fizer de primeira e e olha aí do outro lado já do outro lado não do outro lado já ficou ferramenta tá olha então ele já conseguiu fazer né parceiro no segundo dia ele conseguiu fechar uma raiz na posição 5g que a posição 5g é essa né então você não pode perder pessoal essa junção que tem entre a vareta e a poça de fusão vai ser a vareta derretendo e você colocando material adicionando material e não deixar faltar ok se você pegar essa maldade que eu tô te dando aí de de você a vareta tá derretendo e você colocando material nela pra isso você tem que pegar a amperagem eu já falei isso mil vezes aqui no canal tem gente que quer fazer uma raiz dessa aqui com cento e poucos na máquina sendo que você não tem habilidade suficiente pra adicionar material então você faz assim você vai baixando a máquina até você achar uma amperagem onde você não vai deixar mais faltar material não é verdade parceiro nós estamos fazendo com 66 a máquina tá baixa venil tá mas pelo menos ele consegue adicionar material não é verdade se eu aumento aquela máquina pra ele ali agora aí não tem habilidade suficiente de depositar material não adianta que aí não vai sair nada tá bom pessoal então essa dica aqui é a dicasinha do canal venil suelo pra vocês hoje se você gostou da dica deixa um like se inscreve no canal valeu não esquece que tem que manter a próxima fusão e se tu manter lá ela não solta não tem vai empurrando devagar porque vai empurrando devagar ela tá cortando né é se não se não ela corta tá bom é ou mais pra cima? mais pra cima tem que ter tem que ter essa emenda da posta de fusão com a vareta tu não pode deixar faltar e isso tá indo bem mantém sempre ela agudada a vareta bagulhar e aí e aí e aí e aí e aí E aí